Oi meninas, tudo bem? Tudo bom? Somos o canal Fabela Nós somos belas e falamos de futebol E hoje a gente tá aqui no estúdio da UOL Porque a gente acabou de fazer uma live gostosa Sobre Libertadores E dia 24 tem outra, hein? Porque a gente ia comentar o final da Libertadores E é a última, então gente, anota aí e não esquece No vídeo de hoje a gente vai falar de lembranças tristes Talvez da nossa infância, talvez da adolescência Coisas que machucam a gente de lembrar Então é quase um momento de terapia E eu queria que vocês aí em casa Fizessem essa reflexão Do time que machuca vocês Quando vocês lembram do seu time, qual foi o time que te fez sofrer? Que você achou que sua vida não ia seguir em paz? Pois é E aí ela vai ter que falar do Palmeiras E eu vou ter que falar do São Paulo Engraçado, né Paulinha? Quando começou o canal ninguém sabia seu time É, só que aí foi liberando Só boca murcha, não consigo segurar Só São Paulina, gente Meu coração é de São Paulo, é tricolor, Paulinha Então eu vou começar Olha, tenho vários adensos pra colocar Foi muito difícil selecionar Claro que o meu coração anda bem irritado com São Paulo no momento atual Então eu acabo esquecendo o passado E ficando mais vivendo no presente E pausa Pela sua idade, o São Paulo não teve times tão ruins assim? Não Pegou a fase boa do São Paulo Eu comecei a ser São Paulina Eu comecei a ser São Paulina na época Noventa e quatro, noventa e três Tele Santana Raim Raim O momento atual Eu vou falar do time atual do São Paulo Que hoje pra mim é o pior Porque criaram uma ilusão Depois que conseguiu superar o Flamengo A gente ficou acreditando que a gente ia ser o campeão brasileiro desse ano e tal Porque foi melhor do que no ano passado Então você vai falar Paula, como que você está falando Que o desse ano é pior do que no ano passado? Você estava melhor no campeonato brasileiro, na colocação? Vou te explicar por quê Porque isso é uma ilusão Foi uma coisa horrível que aconteceu Como é que a gente vai falar de um time de São Paulo Que não tem um ataque É uma coisa inexistente Gasta nove milhões num goleiro pra deixar Cidão Shailon Brenner É isso que você pode falar de um São Paulo? Hein? Fala com você mesmo Faz uma ligação aí pro céu e chama o Juvenas Vem cá Ô, Juvenal Juvenas tá aí? Eu, hein? Deixa eu desligar aqui Que tá gastando o meu... É caro ligar pro céu Lucas Fernandes Marcos Guilherme É isso que vocês chamam de um time? Não tenho o que discutir com vocês, não Só uma opinião Eu acho assim Eu entendo a sua revolta Mas eu acho que São Paulo Ele quase caiu no ano passado Ele veio no momento de reconstrução E ele tá muito perdido dentro Em gestão Eu acho que pensar no título Era um pouco de ilusão mesmo Na verdade, o São Paulo não é tão ruim assim, não, viu? Tem um time pior É que o São Paulo não tem a garra Infelizmente que tem um Corinthians Inclusive no campeonato brasileiro do ano passado Gente, eu falei que era São Paulo Terapia Tô precisando de terapia, não Tô precisando de uma coisa que se chama assim, ó Dinamite no meio da sua bunda É isso que São Paulo precisa Dá um gás essa galera É isso, pronto, acabou Bom, do meu lado Eu sofri muito com o Palmeiras, né? Palmeiras sempre times muito ruins Durante a minha infância principalmente Mas foi muito pesado Mas o que mais me marcou e o que mais me traumatizou Foi o de 2014 Por todo momento que o Palmeiras vivia Por ser a inauguração da Nova Arena Pelo Palmeiras estar no seu centenário E foi um ano em que o Palmeiras sofreu mais gols do que fez Esse saldo negativo de gols Ele aconteceu pouquíssimas vezes na história do Palmeiras Tá falando de um jeito bonitinho Teve saldo de gols menor do que o do saldo de gols feitos Mas foi assim, foi horrível Uma catástrofe Não, foi feio Na época que eu fazia o cartãozinho verde Tinha só um palmeirense de comentarista Os outros eram do outro time Ele só ficava assim, ó Tadinho Eu falava, e aí, tudo bom? E aí? O time era muito ruim Muito ruim E o Palmeiras quase caiu, né? De novo Pra segunda divisão Então foi um ano bem difícil de superar Eu acho que mesmo com todos os times ruins Jogadores péssimos que passaram pelo Palmeiras A atmosfera de 2014 foi a que mais mexeu comigo Até o que eu brinco Quando eu defendo o Valdívia Eu falo Como você quer julgar um jogador Que é extremamente talentoso Era um jogador de Europa O Valdívia sempre foi E ele jogou em 2014 Com carniça Carniça Time, assim, horroroso É, não faz milagre, né? Pelo amor de Deus, não dá Eu fico com o de 2014 Porque foi o ano em que eu mais sofri Eu tava no estádio, né? Tinha inaugurado a Arena já Foi o último jogo contra o Atlético Paranaense E eu lembro quando o juiz apitou o fim do jogo Eu chorava, assim, de alívio E foi o momento em que o Palmeiras Vira a chave e se transforma no que é hoje, né? Eu acho que o São Paulo tá vivendo um momento Que outros times já viveram Que é um problema muito sério interno de gestão Muito E é o que destrói o time É o que destrói o clube O Corinthians rodou nisso O Palmeiras rodou nisso E o São Paulo nunca tinha sofrido mesmo Com essa situação Na fase moderna do São Paulo, né? Então agora tá sofrendo Eu acho que Precisam entrar alguém pra mudar isso lá Acharam que colocar o Raí e o Lugano Ia dar umas costas largas Pra segurar a situação E não aconteceu, né? E assim, a gente brinca que Fomos iludidos Que ia ganhar um título No Campeonato Brasileiro Mas a gente precisava ganhar um título Porque eu acho que isso daria uma gás Pros jogadores Ou pra todo mundo Mesmo que os jogadores que chegarão Eu acho que não Olha o Corinthians Ganhou o Paulista Ganhou o Brasileiro no passado Vem colecionando títulos Ao longo dos últimos anos E não... E tá terrível É reconhecível pra torcedor corintiano A fase que eles estão vivendo É vergonhoso assim Você olhar a história do seu clube O Corinthians que é um clube grande E você fala assim Olha o que a gente tá vivendo Tem uma taça apenhorada A torcida de São Paulo Fica meio engasgada Até eu acho que é Não é o pior time que existe Não é Tanto que tá no começo da tabela A qualidade dos times brasileiros Não estão boas mesmo Só que a torcida do Corinthians Que tá acostumada a sofrer, né? Corintiano sofredor Carregam essas costas Carregam essas costas Ainda tem um sentimento positivo De que mesmo assim a gente consegue Então é isso Dá um desânimo pro São Paulo Porque a gente não Tava acostumado com isso É, São Paulo é mal acostumado mesmo A gente sabe E eles mesmos Concordam com isso Mas acho que é isso, né? Traumas superados? É, o meu ainda falta, né? Tá bom O meu tá Com o meu time na fase que tá Super superado Super superado Então você comenta também Se você concorda com os nossos E qual é o seu time O pior time do seu Conta seu trauminha pra gente Senta aqui, ó O divã do Tabela E conta pra gente Gente, se inscrevam no canal Ativem o sininho Comentem aqui embaixo E é isso Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.